E aí galera, beleza? Vitor Seron aqui do Programando Soluções. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o date no JavaScript. Então, além de mostrar como ele funciona, a gente vai ver alguns exemplos práticos. Então, por exemplo, como adicionar dias em uma data, como criar um formatador para o padrão brasileiro de data, como pegar o primeiro e último dia do mês e mais uma outra função também. Tudo exemplo prático no JavaScript, são coisas que utiliza muito no dia a dia e eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Então, acompanha ele até o final. Antes de começar, só dar um recadinho. Me siga lá no Instagram que eu coloco lá dica todo dia, de segunda a sexta, sobre JavaScript, sobre Node e muito mais. Então, o Instagram é arroba programandossoluções e eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, vamos lá. O date no JavaScript, o que ele é? Então, ele basicamente cria uma instância que representa um momento no tempo. Ou seja, com ele você consegue trabalhar com as datas. Então, seja uma data atual, uma data passada, você consegue manipular com o objeto date do JavaScript. Então, como que ele pode ser inicializado? Ele tem algumas formas. Então, por exemplo, aqui tem a forma padrão, que é só você dar um new date e ele já vai aparecer uma data atual para você. Essa data atual que ele aparecer vai ser sem formatação nenhuma, vai ser uma string com um mês, um ano e tudo mais, só que tudo com a data cheia aí. Não vai aparecer os dias assim bonitinho. Ele vai aparecer o nome do mês e tudo mais. E isso não é tão legal caso você precise manipular essa data. Mas depois eu ainda vou mostrar como que a gente pode realizar essa formatação. E além disso, também pode ser criado passando direto um parâmetro por data. Então, aqui ele vai pegar a data atual e caso você queira já criar alguma outra data, você consegue passar aqui. Você pode passar o ano, o mês e o dia e o horário também. Ou passando aqui todo como string, né? Ou passando aqui também por vírgulas. Então, no caso ano, vírgula, mês, vírgula, dia, ele vai também criar um objeto de data que depois você consegue manipular. Então, para extrair dados dessa data, para eu poder fazer algum cálculo, alguma coisa, a gente vai ter o get. Então, o get é possível você obter as informações dessa data. Então, para obter o ano, aqui tem a instância padrão aqui do data, dando o new date. Então, para pegar o ano atual, você vai usar o data.getFullYear. Certo? E ele vai retornar aqui 2020. Para obter o mês, o data.getMonth. Então, no caso, eu estou gravando esse vídeo em outubro, então ele vai pegar 0,9. Ah, mas por que 0,9, né? Porque os meses em JavaScript, eles vão de 0 a 11. Vão de 0 a janeiro e 11 a dezembro. Então, no caso, 9 seria outubro. E para obter o dia, utiliza-se o data.getDate, que ele vai retornar o dia atual do mês, tá? Então, por exemplo, se hoje for dia 10, ele vai retornar dia 10. Tem também a função do getDay, não pode confundir isso, que a função getDay, ele vai retornar o dia da semana. Então, os dias da semana, ele também começa de 0 e vai de 0 a 6. Onde 0 é domingo e 6, aí é sábado. E para colocar dados nessa data, a gente tem a função set, que é da mesma forma que o get. Então, aqui, caso você queira setar um ano específico, é o setFullYear. Para setar um mês, é o setMonth. E setar um dia, o setDate. Então, aqui só um exemplo simples, teórico, de como que funciona o objeto date. Então, vamos aqui na prática dar uma olhada como ele funciona e fazer aquelas funções que eu comentei no início. Então, deixa eu parar a apresentação aqui. Vou entrar aqui no Visual Code. Eu já tenho aqui um HTML simples, um index.html. ele está vazio, e aqui a gente vai fazer algumas coisas. O primeiro passo, a gente vai criar aqui um formatador para padrão brasileiro de data. Então, se a gente vir aqui, vou colocar um letData igual a newDate. Ok? E atualizar na tela. Deixa eu vir aqui, eu já deixei aberto. Já deixei o console aberto aqui. Para abrir o console, pode apertar F12. Ele vai aparecer aqui no Google Chrome. Se eu atualizar, ele não vai aparecer nada. Eu esqueci de colocar o console.log. Para ele aparecer aqui, vou colocar o data aqui. Ok? E pronto. Ele trouxe a data aqui completa. Então, sem formatação nenhuma, porém, é a data atual. Vamos criar um formatador para o padrão brasileiro, que seria dia, mês e ano. Então, vamos voltar aqui. Primeiro, a gente vai criar uma função. Então, function. FormatarData. Certo? Essa data aqui vai receber um parâmetro, que vai ser a data. E primeiro aqui, a gente vai dar um let newDate. newDate, recebe newDate. Passando essa data aqui. Para a gente fazer essa data, se ela vier como string, ela vai se tornar um objeto date. Para a gente poder manipular depois. Então, aqui a gente já tem o newDate. E agora, a gente vai poder utilizar aqueles getters lá, para poder formatar a nossa saída. Então, a gente vai dar um return aqui. Vou usar as duas crases para poder fazer a interpolação das strings. Esse daqui é o templateString. E aqui a gente vai colocar, primeiramente, newDate.getDate, para pegar exatamente o dia. Ok? Aqui, depois da chaves. Depois da chaves aqui, vou colocar uma barra. Vou interpolar outra variável. Então, vai ser o newDate.getMonth. Porém, o getMonth, lembra que ele começa em zero? Então, como eu estou gravando aqui em outubro, se eu deixar só desse jeito, ele vai retornar 9. Porém, como eu quero formatar a data já bonitinho, vou colocar aqui mais um, para ele já ficar com o mês atual. Certo? E aqui eu vou dar mais um barra e colocar aqui o newDate. Deixa eu tirar um. E colocar o getFullYear. E aí ele vai formatar a data, primeiro dia, barra mês, barra ano. Perfeito? Então, aqui, ele já deve estar funcionando. Aquela data que estava sem formatação nenhuma, já deve estar aparecendo na tela para a gente. Antes disso, só dar um console.log. Então, console.log. Formatar data, vamos chamar a função e vamos passar a data aqui como parâmetro dela. Ok? Então, vamos ver o que vai aparecer no nosso console. Atualizou aqui. E pronto, ele já pegou a data aqui, dia 1º de 10 de 2020, formatado já no padrão brasileiro, ok? Então, já ficou certinho aqui. A segunda função que a gente vai fazer, deixa eu só tirar ela daqui de baixo, ok? Deixa eu só comentar essa daqui. Por enquanto, eu vou comentar essa função. Vou comentar só o console.log. Qualquer coisa, depois a gente usa essa função. Vou comentar esse data também. Pronto, agora a próxima função nossa, vai ser um desafio um pouquinho maior, a gente vai calcular a diferença de dias entre datas. Então, isso pode ser muito útil no seu dia a dia, caso você precise fazer alguma coisa do tipo, é comum utilizar. Então, vamos fazer uma função que calcula a diferença de dias. Primeiramente, eu vou definir duas variáveis, que vai ser a dia atual, que vai receber o new date, tranquilo. e vou colocar também data passada. Vai ser o new date. E vou colocar aqui uma data da semana passada, só para inicializar esse objeto. Vou colocar aqui. Então, beleza. A gente já tem as duas datas. Agora, o que precisamos fazer? O primeiro desafio, a gente vai precisar calcular o tempo em milissegundos que foi passado de uma data para outra. Então, let data em milissegundos. Recebe. Aqui, a gente também vai utilizar o math do JavaScript para poder ajudar a gente nessa conta. Então, vamos fazer math.abs. o abs vai retornar um número absoluto. Então, ele sempre vai retornar um valor positivo de algum número. E aqui, a gente vai fazer o quê? Precisamos pegar o timestamp dessa data e o timestamp dessa para poder calcular pelos milissegundos. Então, dia atual.getTime menos data passada.getTime. Pronto. Já temos a diferença em milissegundos das duas datas. E agora, a gente precisa transformar essa quantidade de milissegundos em dias para poder saber a quantidade de dias que se passou de uma data à outra. Então, para isso, eu vou criar uma outra variável. 7 dias de diferença. Recebe. Vamos utilizar o math de novo. Só que agora, o método seio. O seio, a gente vai utilizar ele para poder arredondar o número que vai dar nesse cálculo aqui. Então, normalmente, ele pode dar um número quebrado. Então, a gente arredonda para a quantidade de dias ficar exata. Então, esse cálculo vai ficar da seguinte forma. A gente vai pegar a data em milissegundos. E vai dividir por mil vezes sessenta vezes sessenta de novo vezes vinte e quatro que seria vinte e quatro horas. Então, aqui seria milissegundos segundos, hora perdão, minuto e hora. Ok? E isso já vai ter aqui a quantidade de dias de diferença para a gente. Então, só exibindo aqui na tela console.log colocar aqui o template string a diferença de dias é colocar aqui a variável ok? Dias de diferença. Então, vamos ver se isso funcionou. Vou voltar aqui na tela. E pronto. A diferença de dias é oito. Então, eu estou gravando aqui dia primeira. Então, se a gente for ver do dia vinte e quatro de setembro aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis um, dois, três, quatro, cinco, seis sete, oito. Ele já está contando o dia atual. Então, está certinho aqui. Ok? E se a gente colocar uma outra data ele vai provavelmente aumentar aqui a quantidade de dias. Vou colocar dezessete aqui, por exemplo. Por exemplo, ele já deu aqui que a diferença é quinze dias. Então, dessa dessa forma que dá para saber quantos dias já se passaram de determinada data e tudo mais. Outra função que é muito utilizada no dia a dia além dessa de calcular a diferença é também a de somar dias a uma determinada data. Deixa eu só tirar aqui um pouco do código. Então, caso você precise realizar a soma de dias para saber pegar uma determinada quantidade, sei lá, quantos produtos foram criados de hoje até dez dias para frente. Então, às vezes é necessário você realizar esse cálculo aí com as datas. Ok? Então, para isso como que é feito? A gente vai utilizar de novo aqui a data. Então, dá o new date. E além desse date aqui, eu vou colocar também um let quantidade de dias. vou colocar inicialmente aqui dez. E aqui agora a gente vai utilizar o setDate. Então, vamos colocar aqui data recebe opa, recebe não data.setDate e aqui a gente vai fazer data.getDate mais quantidade de dias. pronto. Então, aqui a gente vai setar na data uma quantidade específica e qual que é essa quantidade? A data atual, que é a do new date aqui, mais dez dias. Certo? Então, se a gente imprime essa data, console.log.data da data de hoje que é dia primeiro de outubro, vai ter que aparecer 10 de outubro. Então, aqui a tela, ok? No caso, ele é de primeiro mais dez dias, dia 11 de outubro, no caso. E se a gente quiser, podemos formatar isso também. Então, vamos formatar essa saída aqui utilizando a função que a gente já tem. E ele aparece aqui dia 11 de outubro de 2020. Já toda certinha essa data aqui. E uma outra função que eu gostaria de mostrar é como saber, deixa eu só comentar aqui, qual que é o primeiro e qual que é o último dia de um mês. Certo? Isso pode ser útil quando você talvez precise utilizar algum filtro padrão no seu sistema, alguma coisa do tipo. Por exemplo, em uma listagem de produtos. Você sempre quer que apareçam os produtos criados naquele mês. Porque senão, imagina, se você pegar de todo o histórico, vai sempre aparecer diversos produtos no seu sistema, dependendo aí de quanto estiver. Então, isso pode ser muito. Então, você pode contornar esse problema utilizando o filtro padrão, pegando sempre os produtos criados no mês atual. Então, vamos pegar aí o primeiro e o último dia do mês. Então, para isso, novamente, teremos a nossa função linha de data aqui. Então, new date. E vamos lá. Let primeiro dia recebe new date. O primeiro parâmetro vai ser o data. data.getFullYear. Então, ele vai pegar o ano atual, vírgula, para passar o mês agora. E aí, o mês vai ser data.getMonth. Ok? E o terceiro parâmetro aqui vai ser um, porque o primeiro dia de todo mês é o dia primeiro. Então, aqui a gente já tem o primeiro dia. E agora, para calcular o segundo dia, então, let, perdão, o último dia. Então, let último dia. Recebe new date. E a gente vai fazer quase da mesma forma aqui. Então, primeiro, pegar o ano. Depois, vamos passar o month. E aqui que está o segredo. Para pegar o último dia, é só passar zero aqui, que automaticamente o JavaScript vai entender e vai pegar o último dia aqui desse mês. Ok? Então, vamos dar um console.log. primeiro dia e o último dia. Vou voltar aqui na tela, atualizar e pronto. dia primeiro aqui de outubro e aqui ele pegou dia 30 de setembro, faltou eu passar aqui. Nesse caso do último dia, precisa passar esse mais um aqui no get month. de outubro. Então, voltando aqui, ele vai atualizar e vai pegar o último dia de outubro. E caso eu queira também, posso formatar essas datas. Formatar data. Formatar data. Ok? Ele já vai mostrar aqui formatado. Então, dia 1º e dia 31 de outubro, que são, respectivamente, o primeiro e último dia desse mês. Ok? Então, nesse vídeo é isso. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curta aqui o vídeo. Qualquer feedback, sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler e responder. Se inscreva no canal e ative as notificações para sempre receber os novos conteúdos. E nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Valeu! Tchau! Tchau!